Oi gente, que bom estar aqui com vocês, você que está assistindo a gente pelo YouTube. Bom, as chuvas chegaram e bem tensas aqui em Goiânia e com elas os problemas de alagamento na cidade. Não é difícil ver essas cenas se repetirem, por isso a gente recebe aqui no nosso Pod de Proziar de hoje os coordenadores da Defesa Civil, primeiro quero apresentar a vocês o Robledo Mendonça, que é coordenador da Defesa Civil e também o Marcelo Luz, que é coordenador de áreas de risco, estou certa, Marcelo? Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Nayara, a gente agradece o espaço, a Defesa Civil está à disposição, a gente conta também com a mídia em geral para estar divulgando os alertas, as orientações, esse é um espaço muito importante e a gente agradece o convite. A gente que agradece, principalmente para falar de um assunto tão importante que é essa época de chuva e que impacta a vida de milhares de pessoas aqui em Goiânia. Primeiro, falar do plano municipal, que teve uma reunião para discutir tudo isso e para evitar esses alagamentos, pontos de risco, áreas de risco, amenizar as situações. Quero primeiro que vocês falem aqui para a gente o que foi discutido, o que vai ser feito a partir de agora, porque as chuvas começaram com tudo, né? Exatamente. O plano municipal de redução de riscos é uma política pública do Ministério das Cidades, onde, através da Secretaria Nacional de Periferias, escolheu Goiânia como uma das cidades a terem esse plano municipal. A cargo da Prefeitura ficou a criação de um comitê gestor de servidores da Prefeitura para apoiar esses técnicos do Serviço Geológico do Brasil e, num segundo momento, os técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, que tem expertise na área, né? Para desenvolver esse plano municipal para Goiânia. É um ganho muito importante, né? Foi feita agora a reunião de abertura, na parte da manhã, lá no Paço Municipal, com os servidores da Prefeitura e, à noite, a gente se reuniu com moradores e representantes dessas comunidades, porque a gente quer fazer esse plano em várias mãos, né? Tanto os técnicos, defesa civil e a comunidade que também tem participação importante nesse plano. Mas já é possível começar agora no meio dessa chuva mais intensa, que vai até abril, por exemplo? É possível, inclusive hoje nós já estivemos em campo, fazendo já alguns levantamentos, mapeamentos, já fazendo ali os primeiros levantamentos. A semana inteira a gente vai estar com esses técnicos do Serviço Geológico do Brasil, levando ele nessas áreas de risco. Então, assim, o serviço não pode parar, independente se está chovendo ou se não, o risco ele não espera. Então, assim, talvez um monitoramento feito hoje, ele já pode salvar vidas nessas áreas de risco. Agora, Marcelo, muita gente, né? Que fica compartilhando ali foto quando está chovendo, olha aqui está alagado, não vem pra cá, não desce tal rua, né? A gente tem pontos críticos ali, tem a própria Praça Cívica, tem o Jardim América, tem pontos críticos a Portugal, por exemplo, tem vários, né? Se eu fosse citar aqui, eu até no começo, quando eu encontrei com eles, eu falei assim, olha, ano passado vocês mapearam 100 pontos, quase 100 pontos de alagamento, mas aí o Marcelo falou, ponto de alagamento e área de risco são coisas bem diferentes. Eu queria abordar isso, queria que você explicasse primeiro o que são essas áreas de risco, quantas a gente tem aqui em Goiânia? Então, é uma ótima pergunta, até para esclarecer para as pessoas, o mapeamento das áreas de risco, ele é feito em uma cidade que já está ocupada, né? Goiânia teve uma ocupação aí na década de 35, né? De 30, 35, então, os cursos hídricos, que são vários que cortam Goiânia, córregos, ribeirões, eles começaram a se ocupar desde essa época. Então, a ocupação desordenada nessas áreas de várzeas, de encosta e também dos cursos hídricos é que vem gerando no crescimento da cidade, vem gerando essas áreas de risco. Então, a Defesa Civil de 2018, ela existe de 2018 para cá em Goiânia, em 2021 ela iniciou um mapeamento técnico nessas áreas de risco. Esse mapeamento é para identificar o tipo de risco que tem naquela área, se esse risco é geológico, hidrológico ou até outros ambientais, sociais, econômicos. E esse levantamento gera um mapeamento técnico que, a partir desse mapeamento, a Coordenadoria de Área de Risco da Defesa Civil, começa a monitorar periodicamente aquela área e repassar relatórios oriundos desse monitoramento para o sistema. O sistema é composto pelas secretarias do município. E aí, essas secretarias que têm trabalho afim naquela área, que vai resolver, por exemplo, a Secretaria de Infraestrutura, resolve os riscos relacionados a obras, a do meio ambiente e o meio ambiente. Então, a gente vai repassando essas secretarias com o alerta, o start da Defesa Civil, com o foco do risco. E essas secretarias trazem as obras para mitigar e resolver a situação. Agora, são áreas, geralmente, que estão próximas a córregos, né? E a gente sabe que tem muitos aqui dentro da cidade. Inclusive, eu perguntava para vocês quantas áreas. E sempre tem uma nova. Agora, vocês encontraram uma área de risco em Campinas, por exemplo. É um organismo vivo, né, Nayara? As pessoas vão ocupando. Inclusive, é uma das funções, as atribuições da Defesa Civil é monitorar essa ocupação dessas áreas. Então, a gente monitora, fiscaliza. Quando, em algum ponto, é retirada pessoas, que ali há uma... a Prefeitura ideniza e retira, há uma demolição dessas estruturas. A Defesa Civil constantemente tem que estar ali, fiscalizando, monitorando, porque é costumeiro das pessoas voltarem a ocupar, fazer novas ocupações e gera um ciclo de repetição desses problemas. Então, a gente... E o risco à vida dessas pessoas também. A vida. Inclusive, as palestras, né, realizadas pela Defesa Civil nas escolas municipais, palestras para alerta de risco, como não se colocar a próxima geração em uma área de risco, elas têm surtido grande efeito nas escolas, principalmente, que as crianças veem que moram em situações de risco, elas já falam, olha, eu não vou morar, me colocar numa situação dessa, quando eu tiver minha casa. Então, a Defesa Civil trabalha nessa parte de educação ambiental. Pois é. E aí, falando também desses pontos de alagamento, né, todo mundo se pergunta, isso é falta de limpeza dos bueiros? Isso é falta de criar áreas de escoamento na cidade? Não tem? A gente queria entender mesmo. O que que acontece? É uma somatória de fatores? Porque a gente já viu pessoas perderem a vida, né? Ali no Jardim América, eu estava até conversando com o senhor sobre isso, daquele motociclista, eu cobri, eu estava ali com a família quando encontraram o corpo dele já, bem distante de onde ele caiu, então ele caiu ali, ficou enxurrada, foi atravessar como muitos fazem, né, mesmo a gente falando, vocês falando, conversando muito sobre isso, sobre não se pôr em risco no momento de chuva, mas muitos se colocam, infelizmente. Esses pontos, tem como resolver? O que que acontece ali? É realmente uma falta de limpeza, uma falta de planejamento ali da estrutura de criar escoamento ou é realmente o que o senhor falava? O crescimento desenfreado da cidade, a falta de planejamento para esse crescimento? Isso, exatamente. Realmente, Goiânia nunca teve um plano diretor de drenagem urbana. A gente vê que agora, com essa gestão, está sendo feito esse plano diretor que deve ser entregue ainda ao final desse ano. Então, setores iam crescendo a cidade, setores iam sendo implantados na cidade sem nenhum critério, sem nenhum tipo de direcionamento para escoamento de águas. Então, assim, a impermeabilização do solo é um fator, né, as mudanças climáticas também é outro fator importante. A gente vê recentemente alagamento no deserto do Saara. A quantidade de chuva que está caindo em curto espaço de tempo é cada vez mais frequente e constante. Então, a gente crê que esse plano diretor de drenagem urbana será um marco para a cidade e que, a partir de agora, os loteamentos que, porventura, forem aprovados para a prefeitura, pela prefeitura, eles terão que ali ter um manejo correto dessas águas pluviais, como, por exemplo, bacias de contenção, né, de inundação, que todo o setor, para ele ser implantado dentro da cidade, ele precisa de ter essa bacia para evitar a sobrecarga nos cursos ríticos que passam por Goiânia. A partir de agora, né, e o que já está com pontos críticos, né, os pontos críticos não só, como o Marcelo estava falando ali, dos pontos de risco, mas os pontos de alagamento que também trazem um certo risco, né, porque a gente vê ali, a gente já viu o caso, como eu disse, de pessoas perderem a vida mesmo, serem puxadas por bueiros ali porque acabam tentando atravessar, a gente viu isso recente, só que só acho que conseguiram puxar a mulher de volta, enfim. Sim, eu não vou ser irresponsável aqui de dizer que dá para resolver 100% dos pontos de alagamento e enxurrasos na cidade, isso aí é praticamente impossível. Dá mais do tamanho de Goiânia. É, por exemplo, lá na, em Valência agora, na Espanha, né, cidade de primeiro mundo, país de primeiro mundo, teve agora um enchente lá, alagou tudo, matou, a última notícia que eu tive foi 70 pessoas já fora os desaparecidos. Então, existe que a cidade precisa mobilizar também a população, conscientizar a população que o enfrentamento das vias alagadas também coloca a vida da pessoa em risco, né, a gente vê, a gente fez blitz educativas aqui, orientando os motociclistas, mas por mais que a gente oriente essas pessoas, elas ainda arriscam a vida, acham que vai dar para passar, acham que a força da água não vai conseguir derrubá-la e acaba que uma pedra ali, talvez, submersa ou um buraco na pista, pode desequilibrá-lo e ele caiu, aí é difícil segurar. Ainda mais com o peso da moto. Agora, Marcelo, como que é esse trabalho junto com essas famílias de área de risco? Começa agora esse período de muita chuva, muito intenso, e claro que vocês estão monitorando ali, né, o nível de água, tudo, são enxurrados, são chuvas temporais mesmo que a gente está enfrentando, sempre fica alguém da Defesa Civil, ah, essa conversa, olha, amanhã tem uma previsão de uma chuva muito intensa para a Goiânia, a orientação é que vocês saem das casas, como que é feito esse trabalho, qual a população? Nayara, as áreas de risco, elas, é um trabalho constante da Defesa Civil, então a gente, diariamente, a gente visita, vai, monitora, conhece as pessoas, conhece as famílias, conhece as pessoas pelo nome, a gente tem um trabalho que chama o Núcleo de Defesa Civil nas áreas áreas de risco, que é o NUPDEC, então esse grupo de pessoas, elas recebem aí as orientações, né, devidas da Defesa Civil de como agir com o risco relacionado na sua área ali, né, alguns são encostas, outros alagamento, enchente, algum nesse sentido, então as pessoas, elas, elas já têm um certo treinamento, um certo hábito ali da Defesa Civil, é, para, tanto para acionar, quanto para não se colocar em problemas quando acontece esse tipo de risco ali, mesmo assim, constantemente, necessito dessa orientação, muitas pessoas vão, outras vêm, há mudança e esse ensinamento, esse contato, ele deve ser constante com a Defesa Defesa Civil, ele é um contato de perto mesmo, então a gente leva as secretarias, recebe a demanda desse povo, leva as secretarias do município, coloca eles em contato, eles participam da solução dos problemas também, eles apontam onde são os problemas em suas áreas, às vezes é um problema de saúde pública que o agente não conseguiu detectar ali, como por exemplo, foco de mosquito da dengue agora na Vila Roriz, nós fomos, né, detectamos ali mais de 800 pneus velhos, um conjunto de fatores que levam risco, um conjunto, é, a vida dessas pessoas, e ali tinham crianças, idosos, é, ao lado desses pneus e poderia, é, ceifar a vida deles ali, então a gente entra na solução constante, é um contato constante com o pessoal da Zargisco. A gente está chegando quase ao final desse bate-papo, essa conversa tão importante, né, para a sociedade também se conscientizar e antes da gente encerrar, se despedir, tanto do coordenador Robledo, que é o coordenador da Defesa Civil, quanto do Marcelo, que é da área de risco, queria que vocês deixassem um recado para quem está assistindo a gente, né, orientação, eu sei que a Defesa Civil está muito próxima através de mensagem, manda alerta, então queria que vocês deixassem essa mensagem, tanto contato também, né, não, não se colocarem em risco, mas num caso de risco, ligar para vocês. Sim, é, eu costumo dizer que uma cidade segura em relação a eventos climáticos, ela é feita em duas mãos, o poder público e o cidadão, o cidadão também tem que ter cuidado com sua vida, né, não adianta o poder público fazer a parte dele, não adianta o Marcelo ir lá com as equipes dele nas áreas de risco, mapear, orientar, mas se a pessoa não tomar o cuidado, né, não saber agir ali no momento, então não vai adiantar nada o trabalho do Marcelo foi em vão. Então o que eu peço é que a Defesa Civil não é só resumida aos agentes, é a sociedade como um todo, nós como poder público, a imprensa também tem esse papel muito importante, né, de estar levando essa comunicação a essas pessoas, então, o recado que eu deixo é esse, também faça a sua segurança, faça de você também um agente de Defesa Civil. Obrigada, Marcelo, muito obrigada também, se quiser deixar um recadinho rapidinho. Tem um alerta sobre o descarte regulado do lixo, que é uma característica, assim, que eu tenho observado dentro das áreas de risco, muito sofá, esse tipo de coisa, lixos grandes, eles entopem, né, o sistema de drenagem dos bueiros e causa o alagamento exatamente para o povo dessa área, então, que eles tenham consciência, cada vez mais consciência de zelo e tendo aí esse lixo, chama, né, pelo 153 que a gente vai poder ajudar na recolha desse lixo. Obrigada, Marcelo Luz, coordenador de área de risco da Defesa Civil, Robledo Mendonça, que a gente sempre conversa, né, coordenador da Defesa Civil de Goiânia. Obrigada, viu, gente. Estamos à disposição, obrigado. E esse foi o nosso Pode Prozear de hoje, está disponível para você compartilhar com todo mundo, porque esse papo aqui serve de alerta para todo mundo. Obrigada, viu, gente, e até o próximo.